Marrocos, Marrocos, Marrocos Vai buscar, vai perder, vai perder, mané Geraldo está indo para Marrocos aqui, hein Olha a multidão que está aqui Vai bater, vai bater, vai bater Perdeu, perdeu, perdeu Perdeu Caraca, malandro Vou te falar geral aqui, torcido para Marrocos Geraldo, todo mundo passando para Marrocos contra Espanha Quero perder meus três pênaltis, velho O Guadalupe pegou três O Guadalupe pegou os três primeiros pênaltis da Espanha Se Marrocos fizer agora, acaba, hein Se Marrocos, Marrocos fizer agora, acaba, acaba É o Hakim, vou filmar, estou filmando, estou filmando Falando, vocês vão ver se ele fizesse igual a explosão que vai ser Acabou para você, Espanha Vai, 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 Espanha Tchau Tchau Tchau, Espanha Maluco, sensacional Vocês estão vendo a multidão, Pedroca Já era para a Espanha Agora vamos ver o Cristiano Ronaldo Vamos ver agora o Portugal aqui no Luzer Vamos entrar Geral agora, partindo para o estádio Bora, Pedroca Vamos, vamos, Cristiano Ronaldo Vamos, Ronaldo Caraca, meu irmão Deu Marrocos A Espanha aqui sai do caminho do Brasil Se ferrou Se ferrou Disse tchau, Espanha